Uma pergunta meio política, meio teológica aqui. Tem-se falado muito sobre essa questão do armamento e da autodefesa, e a pergunta é se o cristão pode usar da violência para se defender. Arma, esse tipo de coisa. Eu, nesse ponto, não tenho a menor dificuldade. Eu não ando armado, eu não tenho arma em casa e não ando armado, porque eu entendo que no Brasil isso é complicado e tem leis que restringem bastante e tudo mais. Mas, se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, eu já estava com uma .45 na cintura há muito tempo. E, se entrar um cara em casa e eu sentir que a ameaça da minha família está sendo ameaçada, é no meio dos olhos, o primeiro. Tranquilo. Não tenho a menor dificuldade sobre isso. Tem que entender que o mandamento que está lá, o mandamento entre os dez, que foi traduzido não matarás, ele, na verdade, significa não assassinarás. Significa o assassínio premeritado, culposo, em que a pessoa planejou, aliás, doloso, em que a pessoa planejou, executou e, por motivos que não há justificativa. Na mesma Bíblia, onde diz isso, que nós não devemos assassinar o nosso próximo, é a mesma Bíblia lá, é a mesma Bíblia que diz que, se entrar um ladrão na sua casa à noite e você o matar, você não será culpado do sangue daquele ladrão. Você está agindo em defesa própria. Então, eu não tenho a menor dificuldade com isso. Se for para defender minha família, meus filhos, minha mulher, ou minha própria integridade, havendo risco e eu tendo condições, eu atiro para matar mesmo. Não é na perna, não. Uma coisa que é fato, de fato, nós devemos procurar a paz e somos incentivados à paz. Agora, também somos incentivados a defender a pátria, defender o nosso povo, a integridade, a honra. Então, nesse aspecto, eu diria para você também que não vejo nenhuma dificuldade em você se defender. Agora, temos que ter muito cuidado com a mentalidade. Muitas vezes, usar uma arma, você pode se precipitar. Esse é um fato. A mentalidade de uma cultura, como os Estados Unidos da América, que o pessoal lá tem arma, é para um sentido. Mas vocês também veem quantas desgraças acontecem lá porque tem armas em casa. Então, cada vez mais que a mentalidade cristã, de grande responsabilidade... Porque, por exemplo, gente, ter uma arma é preciso ter grande responsabilidade, mas dirigir também é grande responsabilidade. Nós também temos uma arma com pneus e temos matado muita gente. Então, quando a mentalidade, a capacidade de você entender quando, como agir e usar, é difícil. Por exemplo, eu trabalho muito com crianças, trabalho muito com meninos, meninas e tudo mais. Nunca quero incentivar... Eu não tenho meninos, não tive filhos, tive duas filhas, mas devo ter netos. Mas nunca incentivei nenhum dos meus meninos da igreja a serem os brigões, os arruaceiros, aquelas pessoas que vão começar brigas e confusões na escola, mas também nunca quis que eles voltassem para casa, para a igreja, socados, apanhados e etc. Então, uma vez, eu precisei dizer para o meu filho, se você está com problema, o moleque vai para cima de você, tire com essa e emenda com essa. Tudo bem? Cara, isso no mundo escolar é interessante. Geralmente, muitas criancinhas lá da educação infantil vão lá na minha porta falando que um amiguinho bateu nele, ou que tem um amiguinho que está batendo. E lá no universo escolar, a gente tem que falar para eles, então vamos parar por aqui, se vocês ficarem se batendo, esse negócio não vai ter fim, daqui a pouco vão ser os pais se batendo aqui na porta. Então, a violência, a gente tem que lembrar que vai gerar mais violência. O caso que nós estamos falando aqui é da defesa. Então, isso é importante ser ressaltado, violência gera violência, sempre. Desde a educação infantil até isso vai longe. Agora, na questão da defesa, concordo, sem dúvida nenhuma. Pastor, talvez a sua palavra é muito boa, se permite, Niel. É só esclarecer aquela passagem que Jesus disse para amarmos os nossos inimigos, e se alguém nos bater numa face, nós darmos a outra. O contexto ali é defesa, é que nós estamos sendo agredidos por causa do Evangelho. Então, é diferente. Se alguém chega e diz assim, estou num regime que me procura, me prende, e diz, você vai ser morto por causa do nome de Jesus, eu não vou reagir. Muitos missionários morreram até por causa do... Entregaram a vira por conta disso. Então, quando o que está em jogo é o nome de Jesus, o Evangelho, a orientação é para que nós nos entreguemos como Cristo se entregou por nós. Agora, no que diz respeito a defesa própria da minha família, minha, dos meus filhos, e que não tem nada a ver com o Evangelho nem nada, então, eu creio que a gente tem o direito de se defender. 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 Obrigado.